No fim de semana, o Montes Claros América fez o último jogo da temporada na Superliga. O adversário foi o Natal, do Rio Grande do Norte. Paulo e os dois filhos vieram torcer para o Verdão. Na arquibancada, a alegria da família era contagiante. Estamos aqui animados, um monte de americanos, já americanos do futebol, agora americanos do vôlei também. A gente veio para despedir em grande estilo, esperando a vitória. E também já passando a preparação para a próxima temporada também. Eu estou torcendo para o América. E ele acertou em cheio o palpite. O time começou bem. Abriu vantagens sobre as falhas do adversário e fechou o primeiro set em 25 a 23. O segundo set começou mais disputado e com os times alternando o placar até a metade da parcial. O Montes Claros avançou nos ataques que deixou o Natal sem opção. Segundo set, 25 a 20. No terceiro set, o time montesclarense seguiu bem e pressionando o adversário. Venceu a parcial por 25 a 15. Jogando em casa, o Montes Claros Vôlei encerrou a sua participação nessa temporada no maior torneio de vôleibol do país. O resultado foi uma vitória sobre o Natal por 3-7 a 0. Claro que encerrar a temporada com uma vitória em casa diante da torcida é importante. Mas o resultado que nós buscávamos durante a temporada inteira é a classificação para os playoffs. Então agora é o momento de avaliar todos os pontos positivos e negativos. E claro, comemorar por manter uma equipe no Senado Nacional, na elite do vôleibol. Em 22 jogos, o Montes Claros América conquistou 25 pontos. Venceu seis partidas e foi derrotado em 16. Ocupando a nova colocação, o gestor avalia que é preciso ajustes no time do Coelhão para a próxima temporada. É muito difícil no quadro de pandemia, com dificuldade de patrocinadores. A Super League quase paralisou várias vezes. E a gente manter, conseguir manter tudo em dia, pagamentos, manter a competição, é um cenário muito positivo. Mas claro que a gente queria buscar a classificação, agora trabalhar, fazer as correções, analisar, ter o feedback necessário para estruturar para a próxima temporada. Quem se destacou no jogo foi o Líbero Felipe. Ele foi escolhido o melhor em quadra na vitória do Coelhão sobre o Natal. Não classificamos, não foi a temporada que a gente esperava, mas foi um time muito guerreiro, muito mesmo. Eu me orgulho muito de fazer parte desse projeto, desse time. Nenhum dia a gente tomava uma derrota que a gente não podia, a gente estava lá guerreando, segunda-feira treinando pesado. A gente dava tudo, mas a gente não saiu com a vitória. Isso pecou um pouco, mas eu fico feliz com esse troféu, acho por isso, tudo que a gente carregou durante a temporada toda. Que foi de muita luta, muita garra. Na sétima colocação, da tabela de classificação, o Natal volta para casa e se prepara para a próxima fase. O mais importante foi o que a gente fez hoje, a gente conseguiu rodar a equipe. Todo mundo jogou, porque a gente vai precisar de todo mundo inteiro, na verdade, na fase do playoff. O Alessandro é torcedor de coração do verdão. Ele não segurou a emoção ao entrar na quadra após o jogo, para estar pertinho dos jogadores. Tem jogo aí que a gente se emociona, tem jogo que o Montes Clássico América Vôlego ganha, a gente se alegra. Foi o melhor jogo de hoje. Fora da quadra, a solidariedade se fez também presente com uma grande jogada. É que os torcedores presentes trocaram os ingressos por alimentos que serão doados para famílias carentes. E hoje conseguimos arrecadar 136 quilos de alimentos, alimentos variados. A Corrente do Amor agradece a todo torcedor que veio hoje, trouxe o alimento. E o América Vôlei por essa iniciativa maravilhosa de solidariedade. Muito obrigada. Obrigada.